E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos conversar sobre os resultados do Prêmio Ludopedia. Eu, mais o Eduardo Felipe, do Jogada Histórica, fomos lá na página do Ludopedia, onde está o resultado final dos melhores de 2021, e fomos analisando categoria por categoria, desde os jogos até os criadores de conteúdo. Eu dividi em partes, porque ficou quase duas horas a live, então eu vou dividir em vários pedacinhos de 20 minutos com os temas dos jogos, quais foram as categorias de criação de conteúdo que a gente trocou a ideia, enfim, vai estar tudo aí na descrição. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte, agora você tem duas formas de ajudar o Aftermath na criação de conteúdo. Aquela já tradicional via PicPay, onde você procura por Aftermath e IBGE, escolhe qualquer um dos três planos e já ajuda a gente absurdamente. E a outra é pelo LivePix, onde você pode fazer um Pix direto pro Aftermath sem expor seus dados, cara. É tranquilinho, você segue lá o mesmo padrão de 10, 20, 30 reais pra poder participar dos sorteios mensais de quem apoia a nossa criação de conteúdo. Então escolhe sua plataforma e fortalece a gente. Eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima, que tá inaugurando um espaço físico em Porto Alegre. Você pode comprar o seu jogo, a Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. Há Turnos, que recentemente lançou uma coleção nova e irada das bolsas dela, e ó, eu sorteio uma bolsa todo mês pra quem apoia o canal via PicPay ou LivePix. E a Gorila 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele janeiro da confiança. Partiu, que prêmio Ludovic já foi esse, hein? A gente vai fazer aqui uma reação barra análise aos resultados do prêmio Ludovic. Obviamente que isso é do ponto de vista das pessoas que estão dando opinião aqui, em cima do que a gente jogou também. E eu tô fazendo isso aqui no chat, porque eu quero que o chat escreva também, pra gente desenrolar a ideia. A gente troca ideia por aqui, a gente conversa por aqui. Então vocês podem dar o papo de vocês no chat aí também, e a gente vai desenrolando ideia, conversando, fazendo essa análise barra reação dos resultados do prêmio Ludovic. Vou confessar que eu não acompanhei o prêmio inteiro, na segunda-feira, eu participei dele, eu entrei no ar, acho que foi 8 horas da noite, foi de 8h05, 8h08, por aí. Mais ou menos isso, eu tava vendo, eu tava assistindo. O horário que tava agendado pela produção era pra eu chegar a 7h50. E antes de a gente começar a falar aqui dos jogos, dos resultados, o que a gente acha se mereceu ou não mereceu, e por aí vai, eu quero dar parabéns pra produção. Ano passado foi meio feito às pressas, porque existia essa possibilidade de fazer, o prêmio Ludovic se amarrou, juntou lá com o pessoal da Omni Creative, que é, junto com a Tocaia Games e com a Lounge Sound, que são as empresas lá onde o Rafael Studart grava os programas dele, é um grupo aqui no Rio de Janeiro, é uma casa que tem dois estúdios, tem parada de podcast, ilha de edição, tem um monte de coisa irada lá, um monte de coisa irada, é bem maneiro. Já fui lá gravar algumas vezes, o lugar é bem irado. Então essa galera de lá, foi uma baita produção, com backstage, foi muito maneiro, a gente chegava antes, ficava num lugarzinho, com todo mundo que ia participar, aí a produção ia chamando um por um, e colocando, pô, foi muito foda, foi muito foda mesmo, uma baita produção, parabéns para todo mundo envolvido nela, sacou? Que trabalhou, que fez tudo ficar organizado. Só fiquei um pouco triste, por não ter em nenhuma categoria, um criador de conteúdo de texto, ou seja, não chamaram o Cacá para participar, eu achei isso bem caído, bem fraco, não achei maneiro, tinha prêmio lá o suficiente, até já troquei uma ideia aqui, questionei, como é que foi os convidados, como é que pensaram em trazer os convidados, não tinha ninguém, da área de texto ali, falando, exclusivo de texto, falando, pelo que eu vi, posso ter errado? Posso ter errado, mas pelo que eu vi, não tinha ninguém, então acho que a minha única crítica, a organização do prêmio Ludopidia, foi não ter tido esse espaço, para alguém de texto, e em especial o Cacá, que está aí há 15 anos, gramando, escrevendo texto aí, beleza? Bem, vamos lá, os participantes, são os jogos lançados em 2021, beleza? Tudo que aconteceu em 2021, é ali, anotado, analisado, e voltado pela gente, né? O Rafael Studer foi quem apresentou, eu não vou, eu não sei se aqui, ele mostra os pontos, mas depois a gente pode até ver isso, existe algum lugar que diz o... Dos jogos eu não sei, acho que não. Quantos pontos foi para cada um? Para saber quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo. Não, 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 quem ficou primeiro sim, aqui ele já diz, quem é o vencedor. Não, sim, mas quem foi o segundo, colocado. É, mas porque, porra, o Vagamundo falou que teve pontuações assim, berrantes, né? Mas enfim, vamos lá. Dos jogos, peraí, acho que tem. Eu acho que tem, né? Tem, tem, tem. Algum lugarzinho, porque o Rodrigo Rego, tem hoje aqui, eu vou ver no meu histórico. Tem sim, vou ver, vou te mandar agora, agora. É, o Rodrigo Rego tinha falado isso, né? Que caraca, o Brasil ficou com mais ponto que a soma total dos outros todos, Isso é bizurro. Foi bizarro essa parada. Não que não seja merecido, pelo contrário. Pois é. Eu vou só olhar ali no WhatsApp, que o, mandaram lá pelo WhatsApp. Tanto que eu até comentei com o Leandro, que o Muniz lá do, o Arquimedes e o, e o, e o Carcaçone Jr. ficaram com oito pontos de diferença. O Carcaçone Jr. com oito votos a menos, sabe? Exato. Ih, mano, é o Flamengo comeu com a mão hoje? Acho que sim. Não deu pra vencer os talheres, não? Não, é aquilo que te mandar aí pra ver isso. Não, empatou com o Talheres, pô. Pô, acredito que tinha tomado uma porradinha. Consegui empatar 2x2? Consegui empatar 2x2. Poxa, que pena. A gente quer rolar um garfo e faca hoje. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Fico feliz com a notícia dessa, né? Fico triste, né? Aí o... Até abalou aqui, até perdeu o rumo. Mas vamos lá. Então é o seguinte, galera, vamos começar aqui. Beleza? Bem, aqui ele tá do último pro primeiro, né? Então, nos jogos expert, geral. Cozado, aqui tem diferença entre júri, que é voto dos jurados. Beleza. Eu te mandei lá pelo WhatsApp. Tem a lista dos números. Ah, tá. Beleza. Tem aqui o jurado e separadinho. Isso. Eu não sei que raio de time esse Talheres, não, mas deu uma porradinha aí. Encheu o saco aí da Mulombada. Vamos abrir aqui as pontuações. Beleza. É maneiro ver com as pontuações, hein? É bizarro. Assustador mesmo. A rapazada levou a sério aí. Vamos lá. Então aqui, ó. Voto dos jurados. Jogo expert. Barragem Brasil Imperial é o grande Big Box The Red Cathedral e Ruínas Perdias de Arnak. A Ruínas Perdias de Arnak ganhou. E, tipo assim, cara, vai ser meio foda fazer isso aqui, né? Primeira fase, porque estão muito diferentes aqui um do outro, mas enfim, vamos ver se a gente consegue ver aqui. Família Jogo Expert Internacional, não. Voto Popular, não. Porra, não queria botar tudo isso junto? Pois é. Porra, Ludopilus. Tá mal organizado aqui. Não tá maneiro isso, não, hein? Mas isso é mesmo. Porra, não vai dar pra... Ou vai ter que ser por um, ou vai ter que ser por outro. O de pontuação tá uma zona. Tá uma zona. Vamos por aqui que aqui tá mais organizado. Beleza. O Ruínas Perdias de Arnak ganhou. Pra mim, foi o melhor jogo de 2021. Ponto. Ponto. Não tenho nem o que discutir. Foi o melhor jogo de 2021. Pra mim. Beleza? Ah, mas o Brasil Imperial. O Brasil Imperial também foi bom. Mas pra mim, ele não foi tão sinistro quanto o Ruínas Perdias de Arnak. Tanto que eu joguei ontem o Arnak e só me trouxe boas lembranças, boas vivências e tal. Sacou? Mas aí a gente teve o Barragem. Barragem, que foi o jogo que eu ia jogar no final de semana que a pandemia veio. Aí depois eu nunca mais joguei. Sacou? Tu não jogou ainda? Não joguei o Barragem. Não joguei o Barragem. De todos aqui, o Barragem foi o ano que eu ainda não joguei. O El Grande Big Box. El Grande. É sensacional. Eu tenho ele. É top 5 da minha vida. Mas pra mim, ele já tá lá atrás. Pra mim, ele não é um jogo novo pra tá brigando aqui. Então eu me lembro que eu não votei nele em primeiro. Pois é, né? É porque quem... Pensei nisso também. É, só pra vocês terem uma ideia. O voto do júri, você vota em três jogos. Qual é o que você considera melhor, o segundo melhor e o terceiro melhor? Ô, Panté Prados. Obrigado, meu brother. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tamo junto sete meses aí fortalecendo a afternet, meu cumpadi. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Boa noite. Então se liga só. Quando o voto do júri... O Edu também participa do voto do júri. Não participa? Não, não. Não chegou a participar, não. Ah, não. Ah, tá certo. Aquela parada lá. Beleza. Enfim. O voto do júri, você vota... Você escolhe o primeiro, o segundo e o terceiro. E você vota. Quem você acha que vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro lugar? E dá pontos pra cada colocação dessa. Eu coloquei o Ruínas de Arnak em primeiro, o Brasil em segundo e o El Grande em terceiro. O Barragem eu não joguei. E o Red Cathedral, pra mim, ele tá aí pra curtir a festa, pra beber, pra tomar champanhe com a galera. Olha, eu achei uma surpresa ele aí, cara. Beleza. Ele tá nesse meio aí, né? Eu acho que ele tá por ali, porque ele realmente é bom e a gente não tinha outro pra colocar no lugar. Sabe? Talvez, pra mim, se fosse mais honesto, entrar o Cosmos aí. Só que o Cosmos, ele fica muito caracterizado por ser de designer nacional. O único que tem aí que é de designer nacional é o Brasil Imperial. O Brasil. Sacou? Exatamente. Mas aí tá uma parada. Aquele, a lista que tá com a numeração, Fabrício, é o voto popular. Por isso que você não achou esse aí. Isso aí é do júri. Esse é o do júri, tá certo. Cara, podia entrar... Eu tô vendo aqui agora o Expert, né, cara? Cara, tinha outros jogos que podiam entrar aí. Por exemplo, Clash. Lançou esse ano. Clash of Cultures. Clash of Cultures. No lugar do... Cara, até no lugar do El Grande também, né? Porque o El Grande é muito antigo, cara. Ó, eu vou mais uma vez. Fala, Romulo. Boa noite, meu brother. Eu tenho a edição de 10 anos do El Grande e ela já é antiga. Sim. Eu tenho a Big Box... A minha Big Box é de 15 anos. Porque eles... E agora eles vão lançar de 20 anos. É? Com uma arte nova. Que não é essa Big Box que a Milber está trazendo. Vai ser uma outra. Com uma arte diferenciada e tal. Que o Cosmos merecia entrar aí mesmo. Pra mim, o Cosmos poderia entrar nesse Red Cathedral aí fácil. 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 Que foi o meu voto. Não, não. Minto, minto. Eu votei no Arnac Brasil e no El Grande. Em terceiro. Eu não votei no Cosmos no jogo Expert. Então eu estou reclamando e não votei no Cosmos. Está vendo? Isso aí é hipocrisia. O nome disso. Rogério, o nome disso é hipocrisia? Rogério. Mas pra mim, o Cosmos poderia entrar no lugar desse Red Cathedral aí. Sacou? Beleza? É bom o jogo, né? Mas você está meio perdido aí mesmo. É. Levantaram. Levantaram aqui. O Crash of Country chegou muito caro. Isso é verdade. E ele chegou mais para o final do ano. Então você cria uma memória ali um pouco complicada. E também outra coisa. O Cosmos pode ter sido esquecido. porque ele lançou no início de 2021. Dois problemas sérios para o prêmio Ludopedia é jogo que lança muito no início do ano e jogo que lança muito no final do ano. Porque o do final do ano não cria a empatia com a galera. A não ser que ele seja um hype absurdo. E no início do ano, o pessoal acaba esquecendo. Eu, Fabrício, votei Ruínas, Pedi Arnac. E até porque ele é meu top 1 de 2021. Beleza? Votei Brasil em segundo. Brasil em segundo? Deixa eu ver uma parada aqui para não falar merda. Eu acho que eu votei no Cosmos. Acho que eu não votei no Brasil. Porque eu acho que eu só jogo o Brasil esse ano. Year 2020. Não. Deixa eu ver aqui. Eu realmente não me... Eu me lembro que eu votei com a galera. Não. Não. Tanto que eu não votei o Brasil. Deixa eu ver aqui. Eu não votei o Brasil no meu... No meu top 10 do ano passado. Porque eu acho que eu só joguei ele. Só tem uma partida em 2022 dele. Então eu acho que eu não votei ele no meu top 10 de 2021. Deixa eu botar... E aí, rapaz... Calma aí que agora me deu até um desespero ver minha voz mesmo. Porra. É isso. Eu não votei... Eu não... Ah, tá. Eu não votei o Brasil no meu top 10. Porque eu não joguei ele em 2021. Mas eu votei nele. Eu votei nele porque eu já tinha jogado ele, né? Quando eu tive essa votação. Porque eu joguei... Eu joguei ele dia 4 de janeiro de 2022. E ele foi lançado no Brasil em dezembro, né? Isso aí. Foi lançado no Brasil em dezembro. Dezembro. Exatamente. Então ele não entrou no meu top 10 de 2021. Porque eu não joguei ele em 2021. Saco? Eu joguei ele esse ano. Mas ele foi lançado em dezembro. Né? Foi lançado em dezembro. Isso aí. Meio de dezembro, mais ou menos. Isso aí. Eu lembro que eu comentei até com o Zé. Falei... Pô, Zé. Será que vai chegar aí na primeira semana? Porque é aniversário do Dom Pedro. Foi maneiro chegar o jogo aí, né? No aniversário do velhinho lá. Mas não. Chegou no meio. Mas não. Eu lembro que chegou uma semana depois. Então... Um resumo que a gente pode fazer desse jogo expert. É que Red Cathedral foi só pra tomar o champanhe com a galera. Pra curtir a festa. Né? Pra curtir a cerimônia. Mas o Ruínas de Arnac tá bem entregue. Muito bem entregue. Pra mim... Eu gostei. Cara, eu joguei ontem de novo. Eu gostei de três desse aí, cara. Eu joguei ele ontem de novo. E tipo assim... Os olhinhos brilharam. Indiana Jones na veia. Sacou? O Guilherme, o Lucas e o Henrique não tinham jogado ainda e ficaram malucos também. Acharam bem maneiro o jogo. Maneiro. Ele é bem maneiro. Eu joguei uma vez. E pro Henrique gostar do jogo, mané. Puta que pariu. Um esforço absurdo. Sacou? É o Henrique. É o Henrique. Você não acha ele muito clank? Porra, não, cara. Um abraço pra Henrique. Deve estar assistindo aí. Cara, nem o deck building do Arnac é parecido com o do clank, cara. O deck building... O clank é bem peculiar, cara. O clank é o deck building hardcore ali de estar toda hora fazendo... No Arnac você tem cinco rodadas. Você não pode ficar muito de olho grande no deck building, não. É. Sacou? Exatamente. E o clank, ele pega ali um dungeon crawlerzinho de deck building ali. É, é um pouco diferente. Mas... Pode ficar murrinhando. Dá pra murrinhar ali a cara. Eu me lembro que teve gente falando que a ruína de Arnac foi porque a Devi pagou os criadores de conteúdo. Teve gente falando... Teve gente que agrediu o Cacá no Ludopedia quando o Cacá postou sobre o Arnac e sobre isso. Só pra falar dos técnicos. Eu li essa semana... Foi mal, desculpa. Fala aí, fala aí. Eu ia falar um comentário que eu li essa semana sobre... Não, fala do seu comentário. Depois eu complemento com o meu. Fala aí. Eu li um comentário, foi na segunda-feira, né, enquanto tava aguardando os resultados. Eu vi um comentário do cara falando que o Ruínas perdia de Arnac ia levar todos, todos dos prêmios do Xperts, porque era puro hype só e o jogo não era nada disso. Tem mecânicas chatas e ele escreveu um textão pra no final, no último parágrafo, dizer assim eu não joguei, mas eu sei que é isso tudo de mecânica chata. O cara não jogou o jogo e falou isso. O cara não jogou. É, mas tá aí, cara. Não, tá certo ele, errado é a gente que jogou. Então, pra mim tá bem entregue. Se desse o Brasil também tava bem entregue, mas eu acho que o Ruínas perdia de Arnac, ele vem um pouco fora de algumas coisas que a gente já tá conhecida. O Brasil, ele lembra um pouquinho ali o Saif, eu acho maneiro o Brasil, porque é um jogo de civilização dentro dos nossos vultos, né, dentro da nossa história, isso eu acho muito foda, não tem como negar, sacou? Mas tá muito bem entregue o Ruínas perdia de Arnac. O Henrique botou aqui que o Arnac não tem nada a ver com o Clank. Henrique, calma, cara, olha o coração. Fica calma aí, Henrique. Dá água pra ele, dá água pra ele. Ele tá tremendo, tremendo, cara. Tá tremendo, tá, tá. O fórum do Ruínas tá cada vez pior, tá. Tá cada dia com especialistas absurdos. Eu gosto do Arnac, porque me dá coisas de exploração no queima-mufa, de olhar e revisar várias vezes as possibilidades de encontrar algo bacana pra fazer, é isso aí. Ele é bonitão, né, cara? Ele é bonitão. Ele é bonitaço, cara. E olha que eu ainda joguei do lado fácil, né, que é do lado da águia ali. A pessoa fala que do lado da cobra ali é mais sinistro. Mas jogaremos em breve o lado da cobra. Agora jogo Expert Design Nacional ainda no voto do júri. Beleza? Aqui eu me lembro quem eu votei sem o menor problema. Votei em... Acho que foi Brasil Imperial, Cosmos e Herdeiros do Khan. Não sei a ordem, mas eu sei que eu votei nesses. Arena The Contest não joguei, não conheço o jogo. O Cardinarock do Alexander eu joguei, só que eu não acho o Cardinarock Expert. Eu não sei porque eles botaram nessa categoria. Eu acho que Expert eles consideram... Se o jogo não é um family game, eles consideram Expert, sacou? Eu acho que a Ludopedia faz essa classificação dos jogos, né? Eu não acho o Cardinarock assim tão Expert, um jogo pesadão e tal, não sei o que. E aí eu acho meio covardia ele entrar aí. Porque não tem como ele bater de frente com essa galera, sacou? É, o nome, a designação que dá a Jogo Expert é muito... Não dá pra mudar, né? Mas é porque o que não é jogo família, a Ludopedia chama de jogo Expert. É só uma denominação que eles deram, né? É, o Cardinarock também fica ali no meio. Então ela tem meio que uma covardia ele competir com esses outros jogos, né? Ele vem ali, porra, tipo... Tá que nem o Catedral lá, né? Veio pra tomar champanhe com a galera, curte o momento. E é um jogão, um jogo muito bom também. E aí tem que ser de designer brasileiro, né? Feito por alguém no Brasil. E, cara, não tinha como não ser o Brasil Imperial, né? Eu boto uma foto do Brasil Imperial no Instagram, ele bate todos os recordes de alcance. Acabou. É isso desde 2020. Cara, o Instagram tem me entregue conteúdo do jogo... Absurdo, né? Absurdo. Eu boto lá, às vezes eu dou um clique lá na procura, só pra ver o que ele me entrega ali. E eu recebo conteúdo com foto do Brasil Imperial, do jogo, de perfil gringo, cara, que eu nem sigo. Isso aí. É bizarro, cara. Ele entra na hashtag, né? Na busca pela hashtag, né? É, exatamente, cara. Então, a gente tem aqui o Brasil Imperial vencendo, né? O Cosmos merecia estar ali, nessa parada. Pra mim, o Cosmos merecia ser o segundo colocado. Herdeiros do Khan, o Arena eu não conheço, e o Cardinarock do Alexander, foi o que eu falei. Ele não é um expert pra brigar com isso aí. É um bom jogo, é um jogo bem bacana, sacou? Mas não tem como brigar, não tem como brigar. Tem só como participar. Então, tá muito bem entregue ao Brasil. Eu acho que o Cosmos merecia, talvez, ali... Eu não sei o resultado, até porque isso aqui é do júri, né? Do júri não tem os pontos, né? Só tem pontos do público. Mas eu acredito que ele vai ter ficado bem apertado ali. Porque muita gente do júri jogou o Cosmos também. Tem uma memória afetiva com o Cosmos lá dos playtests e tal por aí. O Henrique botou no chat aqui, o Cosmos ainda não joguei. É, eu tenho. Se você quiser, Henrique, já lê a regra, a gente joga semana que vem. Na Fiel. O Arena, eu achei interessante. Eu também não conheço, não. Nunca joguei. E daí é o único que eu não joguei também. Eu achei interessante o lance que o Romir falou, né, cara? Que é um jogo que ele é de designer nacional, mas não foi lançado, não chegou no Brasil através, assim, como os outros jogos nacionais, né? Ele foi lançado lá fora e importado pra cá, né? A Galápagos trouxe o seguinte. É. Mas beleza, tá muito bem entregue, a gente não tem muito o que recolher. Achei merecido aí o Brasil. Mereceu. Mereceu.